lembra que só tem mais, não tem mais Fox 3 tá, consegui chegar mais perto é isso aí Chucky, vai com Deus cara, cheque cheio galera eu não posso falar muito tempo pra falar só peraí que eu faço a boa pra você e pensem que quase perdemos o primeiro round no fim de semana calma aí véi eu só posso falar poucos segundos aí, mas eu falei buca hahaha é film de temor que isso aí ó aqui, isso aí ah, olha lá hahaha caralho eu tô passando mal velho ai lá, tô mal hahaha oh, valeu aí galera, show, muito boa missão e nesse site você deverá interagir e encontrar e fodeiro com mulheres feias a sua conta, a sua conta será banida se você se recusar a trepar com mulheres feias mudou os laser code do 15 cara, é, sei lá tem 4 slots de F15A é, quase que não deu pra pegar é, já não deu pra pegar ah, então pode pegar aí Trigger, eu vou ceder o meu pra você essa frase ficou meio rei com as reais ai, vai girar é eu também não eu também não ahhh ai, ai, pra baixo, pra baixo, pra baixo ai batemo batemo, batemo ahhh hahaha hahaha ai, ele caindo hahaha ai lá, pô caverna do dragão, viado não porra, é do desenho a referencia é pura ali mas Dungeons & Dragons é um desenho uuuh, eu surtei pro cara haha nossa, que isso Romar haha Dungeons & Dragons é um jogo e o Cavalier do Dragão é outro caralho, o Romar ganhou o Tox 4 ali agora cara, vocês tem noção de quantos Tiger foram destruídos por drones ingleses? eu, fala ai, fala ai, Tchack, quanto? nenhum, é lógico, porra é, caralho caralho o que é esse f*** é Tchack o Romar não passa na minha frente porque se o cara apareceria eu precisar de... 3, 2, 1 eu tô mirando no meio da porta vou entrar vai aqui, aneta eu tô cuidado com o armário não para, não para não para, não para tem um, tem um gol pera, eu vou jogar falta meu deus acho que agora não precisa mais o cara é civil? não não tem arma aqui calma aí, calma aí, calma aí, calma aí segura a onda tem porta aqui, se tu quiser jogar granada ó, ai vai acho que eu to pegando o jeito desse taxi aqui no F, no RPM ou no Manifold prestes? nós duas não tô não, não tô não, falei cedo demais nós duas como é que eu vou fazer isso? é uma, uma armadilha, não parei não parei não parei não véi é, decola daí Fluff tá, vambora ai minha asa ah, o trem, o trem, o trem nossa morri, mas faço bem você foi um Thangmere, hein Thumbers are taking damage? ah, Romag, vamo aí véi não, é do outro lado olha a direção que os caminhões estão apontados eu vou contra, eu quero que se foda quem fez isso? quem fez isso? oh véi, vai tomar no cu, viu puta que me pariu ah, o cara colocou vaca e o cara o que? colocou umas vaquinha no... perto do... do aeroporto muuuito legal eu vou... expulsar você na primeira game mundial, o Itali era do... mal ou do bem? não lembro eu dos dois uh, eu ia ter morrido ali, meu deus coloquei caralho, mano o voo foi de base nossa, tchau, barato ei, Jesus Cristo caralho, não sei o que aconteceu você abriu paraquedas no meio do voo, não faço ideia mano, deu um input fantasma no meu... no meu... bagulho caralho, foi lá, tá ali eu não tenho desconfigurado ih, tá... tá relampiando de novo oh chuva, lavei chuva de novo oh caralha eu não tenho mais cueca, véi olha de reclamar, rapaz, cê tá maluco eu não tenho mais cueca, véi como assim, cara? mas tem umas cueca, como assim, cara? ué, não tenho porque eu não lavei durante a semana que tava chovendo e agora só tem uma ah, mas daí tu pede também, né? cê tem um secador de cabelo, tá? o que cê cantil? te dá mais... sprint? é tipo isso que horror de spawn forte meu deus vai ir pra ponte pode ser até aqui, né? nossa, véi, tá lotado o cara lá ai meu deus eu vou meio que um cover pra vocês ele me enxogou ele me enxogou ele me enxogou só pra atirar um pouquinho nossa, se ele não viu, ele vai com uma rede e... splash boa cê tem certeza? sim míssel no ar, míssel no ar, oreim, oreim, oreim morreu caralho desviei 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 de dois ah, ele chegou na tênis ele tá, ele tá fudido, o Fiber F15 tá ali ainda deck, pro a 115 e 27 milhas ai ele deve tá bem fudido, véi ele tá indo pra pousar em Godalto é, o Fiber, fica ligado porque... abaixou o trem de pouso nossa, e tem unidade nossa, véi em Godalto, no meio da pista tem, não tem anti-aérea lá, tá? é, não tem anti-aérea, exato BRDM, tá ali perto Shondas, ele tá na pista pousou, pousou que bonita, que besteira ele tá bem fudido, mesmo pô, ele tá muito cheio, véi eu só tenho 15 rounds de 30 milímetros, véi tem que fazer valer quem tá tirando nele? você, Red? não, infantaria no meio da pista infantaria no meio da pista abateu eu deixei a Larry entrando em pânico a infantaria no meio da pista tá metralhando o F15 ele vai tentar ele tá tentando atirar esparar o canhão nossa, ele vai tentar atropelar algum não conseguiu atropelar mano, que bizarro isso que coisa mais louca, véi eu tô vendo o Fiber passando em cima de mim ah, tacaram fogo tá pegando fogo aí faltaria oi, Oren tem muito míssel em ti, Oren oi oi tem um míssel em ti, cara tem um míssel dentro do meu cu que? morreu morreu aham eu tô acompanhando pra vocês aham eu tô acompanhando pra vocês se o lado do centro você não precisa ser herói oi 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 você vai ser tenório eu fui eu fui comigo né e ele foi de carro o carro dele aí hoje de manhã né como a gente ficou no mesmo do mesmo prédio é o cara não quer falar que ficou no mesmo quarto a penteada no mesmo não era no mesmo quarto pensou mas assim aí eu combinei de sair no mesmo horário porque aí eu pegava levava minha bala até a garagem colocava no carro dele já ficava né ai ai na hora que entrou no carro assim ele foi pegar na frente ele conectou o celular pra pra colocar o Waze e tal começou a tocar no bluetooth o som de um pornozão hahaha hahaha mas achei barato que a mulher tava falando em alemão hahaha como que é o nome do Hércules no DCS Hércules Mirage 2000 Mirage 2000 é se eu não me engano o nome do Hércules no DCS é João Kleber hahaha o comando de Hamilton fala tio fala tio abaixo da gente opa peraí nossa ae oi fala olha pro lado ai viado oi oi cacete que susto rifle oi F14 estolando aqui do meu lado eu garanti o trabalho do cobreiro quando eu liguei covid na pandemia fiquei tossindo do lado dos velhos nossa senhora meu deus aquelas frases totalmente erradas que se alguém salva ah oi F10 aqui pra usar no tribunal ó a brincadeira consiste no seguinte a gente abre a bíblia numa página aleatória segue exatamente o que que tá escrito ali e o último que for pra prisão ganha bora eu ainda não peguei muito pra pilotar o tomcat qual que é o eu sei a diferença do a e b mas porque preferem wasp é mais divertido eles são um bom masoquista do caralho isso é só um bom de Ronald é porque é porque é mais divertido do a caralho de graça chega chega a pressão do piloto de horno a boca o que que aconteceu o que que vocês estão precisando cara eu preciso de dinheiro uma gótica que possua uma big raba que saiba dirigir pior sou eu né que tenho metro e 64 aí no grupo de empresário que eu faço parte me colocaram na parte de crescimento eu falei pô vou tomar no cu é bullying é bullying eu quero só deixar registrado aqui que isso é bullying passou muito certo o míssil passou entre vocês dois eu vi essa porra como uma pessoa disse uma vez cara voar a pacha é como beijar uma prima tem que ser no cuidado tem que ser no cuidado o cara saiu voando o cara saiu voando sério boa derboss acolhe marido vó em volta vó em volta deixa ele passar eu atiro o explosivo deixa ele passar eu atiro o explosivo me feia via o o o 0 6 então que aqui ali parece uma base para trás parece uma base americana de verdade aí tu vai e aí eu pedi uma parada aí ligar aqui em casa o cara vai atrasar o motorista caiu minha mulher foi tá mas e minha comida é uma vez eu pedi uma pizza que eram as promo da meia-noite que tinha lá onde eu morava aí o cara mano que você chegava rapidão né demorando 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 aí mais ou menos de dano a hora do cara chegar já tipo passado uns 15 minutos tá ligado ou é escuta uma moto subindo no pinote né escapamento furado caralho agora mano o cara não me erra valeta bate na porra de um hb20 que tava no meio da rua e foge aí o cara lá na varanda e motoqueiro filho da puta que tive que ver aí beleza mano e um atraso do caralho e mano esperando meia hora depois toca o interfone e chegou a mesma moto fazendo barulho tá ligado aqui meu apartamento dá para ver a rua do prédio mesmo barulho maior desse lá falei mano 10 conto que foi o maluco que porra o hb20 tá ligado caralho que eu já fui ligeira né o cara encostou a moto anotei a placa entreguei para o porteiro né aí o cara o mano tem como você tirar a pizza aí do do bag velho é que eu bati bateu um pássaro na minha mão ali tá meio achado tá ligado aí eu falei ah esse filho da vai dar esse carro para cima de mim tá ligado afinal fechou foi beleza que eu tirei a pizza lá o cara foi embora entreguei lá eu vou falar o porteiro falando se o dono do hb20 que tá ali embaixo da rua via perguntar a placa do motocass aí mano cheguei peguei a pizza subir na hora que eu abri a pizza mandara meia calabresa e meia molho assim ó porque caiu na hora que o cara caiu a calabresa correu tudo pro lado esquerdo da pizza meia calabresa e meia molho assim o show mano foi o cara que caiu com a minha pizza velho esse pau no cu do carai o meu traque vou te falar passa a semana toda sem dar problema não começa a chegar semana começa a confusão aquele começa a cansar né mano essa é cansada minha feiura então que pode ser meu fez isso aí olha o meu rosto a cabeça um grande da porra perguntaram aqui no vídeo de como ligar o f5 onde é que liga a buzina o f5 tem buzina não né quer ver a buzina caralho e aí responde que não tem que ligar não sempre tá ligado eu acho que ainda dá em bonato a porra time to buzz the time line up me bom aí peça atenção na peça atenção na tripulação no na e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e remove o choque remove o chato já tirando e aí eu roubar que tem um vídeo dentro do lado do que é com o parabéns Parabéns! 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 Parabéns, velho! Puta! Caralho! Caralho! Tá fudido! Agora vai editar e vai ter que passar o pão inteiro! Meu Deus! Pronto! Ih, o Trigo bateu! Não, caralho! O... O avião abriu a anza sozinho aqui, Trigo! Desculpa aí, velho! Porra! Caralho! O avião direto na catapulta 2? A catapulta 1 não vacina! Nossa, explodiu! Que porra foi essa? O que que aconteceu? Ou se tu já ia entrar direto na catapulta 4? Explodiram alguma coisa aqui! Caralho! 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 O avião caiu pra trás sozinho, cara! Que que aconteceu? Nossa, esse cagou ali atrás, né? Ah! E... Caralho! 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 Obrigado.